Cê é louco tiozão, acabei de pegar uma R1200 aqui, tá ligado? Tinha deixado ela aqui na oficina do tião malandro, haha, é hoje que eu saio no rolê mano Cê é louco tiozão, já vou chamando no grau que eu sou muito louco, tá ligado? Eu já saio louco já mano, que mano, nossa velho, tava mó saudade de dar um pião, tá ligado? Com a minha BM aqui, imagina, porra mano, mó saudade velho de dar um rolê na minha motoquinha, dá um look ó Nossa mano, cê é louco tiozão, ah mano, vou dar um pião na quebrada né tiozão? Já vou dar aquele pião aqui na quebrada, tá ligado? Fazer aquela baguncia na Califórnia aqui Que o bagulho é monstro tiozão, eu sou muito louco, eu sou loucão, tá ligado? Eu gosto de dar pião de moto, acelerar quente e chamar no grau, manja mano O meu lema é grau, corte e RL Ó, ó como é que nós vai ó Nós só, nós gostamos de chamar no grau mano, ó Nós chamar no grau de leve ó Mas é muito louco mano Acabou de abrir o sinaleiro aqui, ficar esperto aí, tomar cuidado com a polícia também Que os homens sempre tá embaçando o corre da quebrada dos mano, tá ligado tiozão? E eu sou muito louco mano, eu não gosto que ninguém embaça meu corre não, que eu sou fora da lei mesmo, tá ligado tiozão? Então já vou dar aquele pião aqui já mano Já vou dar aquela acelerada monstra aqui já Olha malandro, será que tá rolando um esquema aqui? Olha que lugar bonito velho Cê é louco, nunca colei umas quebradas bonitas dessa não mano Acostumado com a quebrada lá do Brasil Pá, cê cola aqui na Califórnia e o bagulho é louco Opa Cê é louco malandro Vamos dar uma acelerada quente aí que eu tô afim de dar um pião Hoje eu tô no queijo pra dar um rolê Só vou sair cortando os mano Cortando esse trânsito aqui ó Trânsito tá brabo hein Trânsito tá brabo Opa Segura Ô Sai daí tiozão Cê é louco, o tiozão cortou na minha frente bem na hora ali mano Olha como eu sou louco, olha como eu sou louco ó Ó, ó Ó, eu sou muito louco tiozão Ainda já sai no grau já ainda ó Ainda dá uma RL e já sai como ó Ó como que ainda sai, ainda sai no grau Por que que ainda sai no grau? Nossa, quase que eu bati Ai mano, cê é louco Ainda já sai no grau porque ainda é louco né tiozão Ah malandro, cê é louco Saudade de dar um pião mano Nossa senhora Só tava fazendo trilha ultimamente mano Tava com saudade de dar um rolêzinho Eu vou colar aqui no meio do parque aqui mesmo ó Sai da frente aí, sai da frente Nossa, quase que eu atropelei a tiazinha ali mano Cê é louco mano Sai da frente aí mano Nossa senhora Sai da frente aí tiozão Sai, sai da frente Nossa Malandro do céu Mano, os caras devem ficar bolados comigo mano Fazendo essas coisas com os mano aí Ó Tem que ser louco Tem que chamar no grau mesmo ó Tem que ser louco ó Parece que eu bati no mano ali hein Vamos dar um piãozinho ali Pá Na industrial Tá ligado Faz tempo que eu não colo pra cá mano Nossa mano Que saudade desse pião Vamos dar uma acelerada aqui ó Colar lá no boteco do binhão Tá ligado Boteco do binhão agora é mó longe da quebrada mano Não é mais perto mano Antes era mó pertão da oficina do tião ali Agora ele abriu o boteco em outro lugar Vamos dar um pião Já vai explodindo o like aí hein moçada Vai explodindo o like Eu sou Nossa O cara me fechou ali O vagabundo tiozão Nossa malandro Chamar um grau aqui vai Chamar um RL primeiro né Ó Ó Chamar um grau aqui ó Eu sou muito louco mano Mano Se tem uma coisa que eu gosto de fazer nessa vida É chamar as motos no grau Tá ligado Eu tenho várias motos aí Eu sou muito louco E minha vida é essa daqui ó Ó Andar no grau mano Adoro Eu adoro isso malandro Vez em quando nós metemos o louco também ó Vez em quando nós metemos o louco aqui Manda uns RL Ai Nossa encostei a moto no carro do mano ali Vez em quando nós metemos o louco ali Manda uns RL assim tiozão ó Ih não deu Não deu Não deu pra mandar o RL Vez Agora vai ó Ó Nossa malandro Cai tiozão Nossa malandro Foi mandar o RL ali Leveu um Foi um capote mano Tá ligado Cê é louco parça Opa levei mais um capote mano Ei laia hein mano Hoje tá meio complicado o RL hein Tá ficando de noite já Acho que eu vou meter o pé da cidade aqui Vou colar lá Já sei onde eu vou colar já mano Ia colar no Binhão Mas não vou colar mais lá não Ligado Ia colar lá no Binhão Mas nem vou mais mano Vou dar um RL em outras quebradas Mano Acho que eu vou dar uma viajada Vou descer lá pra Miami Mano tiozão Que eu sou muito louco Agora que Nós tem a motoca Mostra pra viajar Ai 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 Nossa senhora mano Ainda bem que eu sou Tenho destreza nos movimentos Tiozão Cê é louco Senão eu tava lascado Por causa que eu bati a motoca ali atrás mano Nossa tiozão Olha lá Chicago Vamos pra Chicago mano Vamos dar um peão lá em Chicago Que eu tô muito louco Vou chamar no grau aqui ó Mostrar pra esse mano Ai Mostrar pra esse mano aqui Que eu sou muito louco Deixa eu ver pra onde já Vamos pra Chicago Só ir reto aqui né Se é lá em Chicago Então não demorou mano Não demorou Daqui lá é 5km Rapidão Ó Tem um posto de gasolina aqui Deixa eu pedir informação pros mano Ver se tem alguém pra pedir informação aqui Tem ninguém pra pedir informação aqui no posto mano Isso é louco mano Vai ter que ir pelas placas mesmo mano Tomara que essas placas estejam certas né Chamando no grau que eu sou muito louco Vambora Só rolê grau e corte tiozão Vamos colar pra quebrada de Chicago lá Que lá o bagulho é louco Olha como é que a gente vai Acelerando quente ó Ó Ó Você é louco parça Você é louco parça Você é louco parça Ai 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 Vou colar pra cá mano Colar pra cá Eu tô afim de dar um rolê na estrada de terra aqui mano E se pá aqui corta o caminho pra chegar mais rápido em Chicago Pode ser que sim também Mas pode ser que não né mano Tô numa quebrada perigosa aqui Corre muito risco dos caras roubarem minha motoca aqui né manado Os caras roubarem minha motoca aqui Vai embaçar meu corre na quebrada tá ligado Porque essa mota aqui é bodão tá ligado Isso aqui é um bodão Que eu sempre pego com o tião os bodão ali E se os homens pegar e eu descobrir que eu tô andando no bodão Vai dar B.O mano Vamos descer pra cá tá ligado Naquele pique Opa com cuidado né mano Olha ali ó o barquinho ali ó Que bonitinho Você é louco malandro Só aqui que você vê umas coisas bonitas dessas Se fosse lá no Brasil mano Você não vê nada disso Olha que lugar bonito Meu Deus do céu malandro Que lugar bonito velho Na moral Mostra satisfação dar um pião Ô mano tem um deck ali ó Com um Deixa eu colar aqui pra ver essa parada Ó mano Dá um look nesse deck aqui mano Olha Nossa a lancha tá abandonada mano Olha tudo sujo ó Lancha tá abandonada aí Se eu tivesse uma dessas eu ia dar rolê direto com as novinhas tiozão Olha isso ó Imagina eu montado numa machine dessa Cheio de novinha malandro Nossa mano Deixa eu sair aqui com a minha motoca daqui velho Porque você é louco Vai dar B.O Vai acabar dando B.O aí Deixa eu sair daqui É louco malandro Será que chama no grau? Eita ó Chambra fio Vambora Eu sou muito louco Já tá escurecendo mano Eu vou meter o pé daqui Que eu não quero ficar nessa quebrada aqui não Essa quebrada aqui Nossa Essa quebrada aqui é embaçada tá ligado Tô sentindo que eu vou ser roubado aqui nesse pico aqui mano E dizem que aqui no pico do Jaraguá mano Qualquer coisinha os mano já te rouba tá ligado E eu não tô afim E eu não tô afim de ser roubado não mano Eu vou é chamar no grau aqui minha motoca Que eu tô muito louco Nossa ó Ó como que a bicha sobe ó Ó Hum Eu já saio na contramão Sai da frente tiozão Vê Deixa eu chamar um grau aqui ó Eu sou louco mano Eu sou louco Ó Ó Ó o grau ó Cê é louco tiozão Cê é louco tiozão Aqui nós é o chupacabra do grau Ó o RL Ó o RL ó Ó Ó o RL ó Ó Ó Nossa senhora Aqui nós é muito louco Ó o grau ó Ó Mas é loucão aqui parça Aqui que o nó não tem pra ninguém não né Acelera Nossa senhora Mas acelera e chama no grau mesmo mano Mas é maluco mesmo Mas é louco Sai da frente aí parça Sai da frente que eu tô chegando em Santiluz aí Que eu vou colar aqui nesse Nesse mano aqui Vê se tem umas peças de Vê se tem umas peças de S1000 roubada aqui nesse desmanche aqui véi Que eu tô com a minha S1000 parada lá Porque tá faltando umas peças lá Tá ligado Eu vou encostar aqui no mano Parar a moto aqui atrás Já tem até um lugarzinho de parar aqui ó Eu vou conversar com o mano aqui Que o bagulho é louco É isso daí mano Vamos que vamos